Quando uma pessoa fere a lei, ela tem que ser afastada da sociedade livre, mesmo que essa pessoa ainda seja um adolescente. Mas o que não pode acontecer é a sociedade esquecer desse jovem. E até um simples convite para trabalho voluntário pode ajudar no resgate desses adolescentes. Oi, galera de casa, eu sou a Michelle Félix e você está assistindo a TV Novo da Guedes. E hoje viemos aqui no Royalty Bar Hotel para sermos voluntários num movimento muito maneiro. Ficou interessado, né? Então, vamos nessa! Viemos a juntar a Almohan como voluntários neste dia tão especial, no dia do 14º Encontro Nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Rancinim. E começamos entrevistando Daniela Pedras, presidente do Rio Solidário. Daniela, quais são as principais iniciativas para apoiar a Almohan? Olha, primeiramente eu queria parabenizar pela iniciativa desse evento realmente maravilhoso. Eu acho que o Mohan sai na frente mais uma vez com essas ideias inovadoras. agradecer muito a empresa BX por ter acreditado nessa implementação desse programa, que na verdade é um programa, porque ele se divide em várias ações. E eu acho assim, a gente deve incentivar ações que privilegiem a informação e eu acho que é isso que esse projeto faz. A gente tentar conscientizar quanto a cura possível da ranciníase, quanto ao perigo que é você deixar a doença avançar e no futuro a pessoa ter sequelas. Então, é um momento de levar ao público informação e oportunidade, oportunidade de tratamento que é gratuito, que está disponível em toda a rede pública, com apoio do SUS, que é nosso parceiro aqui hoje. Então, assim, parabenizar. Hoje é um dia de agradecimentos e de dar parabéns a todas as pessoas que acreditaram no projeto. Muito obrigada, Daniela. O Mohan é um movimento que reúne muitos voluntários para examinar e instruir a população. Outro entrevistado foi Paulo Monteiro, que nos falou sobre a importância da responsabilidade social. Olha, a questão da responsabilidade social é uma questão que tem que ser cultural nos grupos empresariais. No caso do grupo BX, por exemplo, nós não trabalhamos ainda com incentivo fiscal. Nós entramos direto com os investimentos nossos dos próprios recursos. Porque a responsabilidade social, para nós, faz parte do negócio do grupo. Então, a gente considera que somos responsáveis pela sequência e consequência dos nossos investimentos. E a cultura do grupo, a sustentabilidade, é como se fosse um quarto item. Não é só os três vetores econômico, ambiental e social. A cultura é um quarto vetor que entra no meio. Então, o social faz parte desse processo todo. Tem que estar na responsabilidade, tem que estar no DNA da empresa. Nenhuma empresa do século XXI consegue sobreviver se não pensar dessa forma. Acho que as empresas têm que entrar de uma forma ou de outra, com incentivo ou sem incentivo. Ela, com incentivo, pode doar mais, trabalhar mais. Mas, sem incentivo, também tem que vir. E faz parte da cultura. O grupo tem feito uma parceria com a cidade, com o Estado, com o Rio de Janeiro e com todos os estados onde trabalhamos. E até com estados onde não trabalhamos. É por isso que o projeto seja interessante. Os exames médicos feitos nas unidades móveis do Mohan visam detectar e diagnosticar casos de ranceniza. O trabalho de conscientização visa ensinar a população como se prevenir e como lidar com a doença. Senhor Jarvis, na sua opinião, quais são os principais iniciativos para apoiar o Mohan? Para apoiar o Mohan é muito importante. Porque em uma doença como a ranceniza, que é uma doença hoje focalizada, que tem uma incidência muito maior em determinados grupos, a visibilidade dessa doença, a pressão para que essa doença não fique escondida na sociedade, que ela apareça, que os gestores, que a sociedade, que a imprensa, que a opinião pública, que o conhecimento dependem de um ativismo social como o que o Mohan faz. O Mohan está em praticamente todos os municípios, onde a ranceniza é um problema de saúde pública importante, fazendo exatamente esse papel. Cobrando dos gestores locais, dos municípios, do Estado, chamando a atenção para o problema, tanto para as pessoas que foram acometidas pela ranceniza e que têm problemas hoje que precisam ser resolvidos, como, por exemplo, a população que mora nas ex-colônias, seus familiares, que têm problemas de várias ordens. Até a própria divulgação, chamar a atenção para que a ranceniza ainda é um problema de saúde pública em cada Estado brasileiro. E o movimento ainda luta pelos direitos de todos aqueles que foram atingidos, direta ou indiretamente, pela doença. É informação, apoio, tratamento e cura, para milhares de brasileiros vítimas não só da doença, mas também da desinformação e do preconceito. E além de Paulo Vanucci, diretor do Instituto Lula, tivemos a presença do próprio presidente. E eu queria dizer para vocês que tem uma coisa que é sagrada nas conquistas da humanidade, seja em qualquer atividade que as pessoas estejam organizadas, que é o dia que as pessoas aprendem a levantar a cabeça e a pensar por sua própria cabeça, a enxergar pelos seus próprios olhos e começam a conhecer aquilo que tem direitos. E mais importante, o dia que as pessoas perdem a vergonha e percebem que não são menores do que ninguém nesse país. E o Mohan deu essa consciência aos rancenianos. É a minha ator e gestora ambiental. O que significa justa e ambiental? Gestora e ambiental. E no programa de hoje, vem... não. Volta. E hoje a TV Novo Negais veio aqui, no... No...